Alô! Boa tarde, gente. Vamos começar a mesa da tarde. A mesa de agora é Juventudes Periféricas, Disputas Políticas e Mercados Criminais. Já vou começar chamando o pessoal para a mesa. Evandro Cruz Silva. Pode subir, rapaz. Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, trabalha nas áreas sobre crime, letalidade policial e gestão da juventude periférica. Escolhe uma dessas duas aqui. É nóis. Já vou chamar para subir na mesa também, Carolina Christophe Grillo. Aqui a leitura é um pouco mais longa. Doutor em Ciências Humanas, Antropologia Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período de estágio dos doutorados na Université de Lille. Também obteve o título de Mestre em Sociologia, Concentração em Antropologia e concluiu graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-doutorada FAPESP do Departamento de Sociologia da USP, vinculado ao projeto temático intitulado A Gestão do Conflito na Produção da Cidade Contemporânea. Atua ainda como pesquisadora associada do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana. Possui experiências nas áreas de Antropologia e Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Crime, violência, mercados ilegais, segurança pública, justiça criminal, direitos humanos e movimentos sociais. É isso. Vou começar... Obrigado. O Evandro vai começar a fala dele agora. Um recadinho. Antes a gente vai estar passando a... A lista de presença chegou um pouco atrasada, então, para quem já estava sentado esperando começar, a lista vai rodar agora aqui pelas fileiras. Vocês podem ir assinando. E, enfim, começar agora uma fala de mais ou menos uns 40, 50 minutos. Aí eu vou te avisando, quando faltarem 10 e 5. Beleza? Manda bala. Se estão me ouvindo com clareza, tudo bem? Depois do almoço é sempre difícil, né? Bate uma certa preguiça. Até pegar no ritmo demora um pouco. Mas do lado de cá também tem a mesma dificuldade, né? Como o João falou, eu sou pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole e sou doutorando da Unicamp. Só que a conversa que eu vou começar aqui com vocês, ela já começou há algum tempo, né? No semestre. No ano passado, eu coordenei um curso chamado O que produz a violência. Esse curso foi feito em parceria com o SEBRAP e com o BRIT e CONSIO. E a gente estabeleceu uma parceria com a Escola da Infeiçoria Pública, que nos forneceu brilhantes alunos e participantes, entre eles a Giovana e o João. O curso também teve participação de pessoas que trabalhavam em políticas públicas, como a Jéssica, que está aqui com a gente. E a ideia do curso era debater em uma série de seminários, muito parecido com esses, mecanismos de produção da violência no Brasil e na América Latina. Desde aquele momento, a gente discutia a necessidade de debater esses temas, não só entre acadêmicos, mas com pessoas que trabalham com o tema de maneira mais cotidiana e do dia a dia. Além disso, desde 2006, 2017, eu participo do temático coordenado pela Vera Telles, na USP, do qual eu sou parceiro de pesquisa da Carolina. É um temático que estuda conflito urbano, letalidade, mercados criminais. Tudo isso não é só para exibir as minhas excelentes companhias, mas para dizer que o que eu vou falar aqui é uma fala coletiva de uma pesquisa que vem se desenvolvendo em rede, que é meio pesquisa, meio militância, meio política, meio debate. A gente vai se unindo conforme a necessidade. O que eu vim falar para vocês é uma junção dessa trajetória de pesquisa que eu exibi agora. Ela vai juntar basicamente três pontos. O meu mestrado, que foi sobre tráfico de drogas na adolescência no interior de São Paulo. A pesquisa no temático, sobre letalidade policial e mercados criminais, mas eu vou passar bem rapidamente, porque a Carolina vai se aprofundar mais. E o que eu estou trabalhando no doutorado agora, que é a emergência do discurso de segurança pública no estado de São Paulo. Para isso, eu vou fazer a leitura de uma história pequena. Eu espero que vocês não se incomodem com a leitura. É mais para não me perder, mas depois eu volto com os argumentos. Tudo bem? Então, eu vou começar a história. Numa noite quente da zona sul de São Paulo, dois garotos, João e Eduardo, respectivamente com 10 e 11 anos de idade, saem para furtar um carro em um condomínio de classe média da região. Os dois pulam o muro do condomínio e, com um pouco de sorte, o primeiro dos carros estava aberto, a garagem lateral do prédio estava desobstruída, conseguem levar o primeiro veículo encontrado. Por terem as idades que têm, João e Eduardo ainda não desenvolveram seus corpos de maneira suficiente para praticar tarefas simples, como pressionar os pedais, olhar a janela e mover o volante. A fuga sai pior do que o esperado pelos meninos, e o carro zigue-zagueia pelas ruas movimentadas de São Paulo. É nesse momento que uma viatura de polícia encontra, enquanto João e Eduardo praticam o seu serviço, ou fita, como dizem em suas quebradas. Avistando o possível delito, os policiais disparam com suas armas contra o carro, que agora embicava na contramão. Alguns tiros depois, o veículo parou. Os agentes desceram da viatura e se aproximaram até que viram João, morto, com a cabeça encostada no volante, e Eduardo, vivo, deitado embaixo do banco de trás. O que ocorre depois desse momento é incerto e vira alvo de disputa judicial. Os advogados dos policiais dizem que João, além de pressionar os pedais, olhar a janela e mover o volante, também disparou um revólver contra a viatura. As evidências. Um revólver .38 achado na cena do crime e um vídeo vazado na internet em que Eduardo, cercado por policiais, contava que João andava armado e que queria matar pessoas. A defesa dos garotos apontam para uma série de irregularidades na cena. Eduardo foi posto numa viatura, não há histórico de que João algum dia tivesse portado uma arma, e mesmo a possibilidade de que ele fosse capaz de dirigir e atirar ao mesmo tempo parece um tanto quanto remota. A promotoria pública sustenta nessas evidências a denúncia de homicídio qualificado e de fraude processual aos policiais. O processo corre durante um tempo prolongado e o juiz responsável emite sua sentença. Ele rejeita a denúncia, alegando que os policiais agiram em legítima defesa e dentro dos limites da legalidade de seu serviço. O texto da sentença ainda aguarda espaço para uma crítica velada ao conceito de direitos humanos, que, segundo o juiz, só protegeriam os bandidos e não os policiais, e a exaltação do corpo das policias de São Paulo, segundo ele, formado apenas por homens valorosos. A partir dessa história típica e criada para esse momento, envolvendo personagens completamente ficcionais, três perguntas ficam em nossa cabeça. A primeira pergunta é como é possível um menino de 10 anos roubar um carro? A segunda é como é possível policiais atirarem para matar numa situação dessas? A terceira pergunta é como é possível que isso seja encarado como legítima defesa ou devido ao uso do processo legal do serviço de policial? Essas são as três perguntas que vão balizar a minha apresentação. Eu sou um pesquisador um tanto quanto inexperiente, eu sempre esqueço o meu adaptador de VGA para HDMI, então a gente não vai ter o PowerPoint, mas eu vou guiá-los conforme a minha ordem. A apresentação se chama Juventudes Periféricas, Disputas Políticas, Mercados Criminais e Segurança Pública. O que eu pretendo mostrar para vocês e começar a conversa é um certo entendimento de como alguns problemas que começaram separados foram se unindo durante um tempo. Os três problemas são o problema das Juventudes Periféricas e Pobres consideradas abandonadas, acho que a fala da manhã deixou isso bastante claro, é um problema histórico, os meninos pobres da cidade não são de hoje, mas eles nascem como esse problema muito específico, você tem uma série de famílias pelas quais os filhos não são ordenados o suficiente para viver em uma certa sociedade considerada como legalizada. O segundo problema é os mercados criminais, a produção de renda baseada em algum tipo de ilegalidade. E o terceiro problema é a segurança pública, a ideia de que a polícia precisa preservar pela nossa ordem física e pela nossa integridade de propriedade. Esses três problemas nascem em períodos separados, com soluções separadas, mas a gente vai ver que em dado momento eles se juntam em um pacote só. Então vamos lá, do que eu estou falando quando eu falo de juventude periférica, tentando ser tanto quanto precisa nos meus termos. O que eu estou considerando como juventude periférica? Pessoas geralmente tratadas entre 10 e 21 anos, e aí essa idade é muito marcada pela minha pesquisa de mestrado. Eu fiz a pesquisa de mestrado entre adolescentes do tráfico. Então o meu problema de pesquisa girava entre essa idade, de 10 e 21 anos. negras ou não, mas em maioria consideradas negras, pobres ou muito pobres, moradoras da cidade, com uma certa proximidade de mercados criminais, ou seja, para essas pessoas, os mercados criminais não eram novidades exatamente, de convívio, e uma série de exposições de vulnerabilidade física e institucional. E aí é importante deixar claro que essas duas coisas elas acontecem ao mesmo tempo. geralmente a gente tenta discutir ou adolescentes e crianças que são reprimidas, que são pobres e que são violentadas cotidianamente, ou crianças e adolescentes que praticam atos infracionais, que são inscritos em circuitos criminalizados, coisas do tipo. E quando a gente vive cotidianamente essas coisas, a gente vê que geralmente essas coisas elas acontecem simultaneamente. Ou seja, o mesmo menino que sofre violência é um menino capaz de produzir violência também. E isso não é um problema exatamente daquela pessoa, mas é um problema de circuito em que você é exposto tanto à possibilidade de praticar um roubo, por exemplo, quanto à possibilidade de ser espancado por um policial. Elas não acontecem separadamente, elas acontecem simultaneamente. Então esse é o conceito de juventude periférica que eu estou usando. É um menino muito pobre de um lugar muito longe na cidade que ele vive cotidianamente à exposição de mercados criminais a uma série de violências que ele pode praticar ou ser alvo, uma série de mercados criminais em que ele pode ser cooptado ou ser operador. O segundo ponto, o que é um mercado criminal? Sendo bem rápido, o mercado criminal é uma rede de produção de rendimentos a partir do cometimento de alguma ilegalidade, especialmente crimes contra propriedade e comercialização de produtos ilegais. Ou seja, tudo que gera dinheiro baseado em algum tipo de quebra da lei pode ser considerado um mercado criminal, certo? Ou seja, desde, por exemplo, vender TV pirata, TV box que a gente compra aqui na Sé mesmo, que desbloqueia todos os canais, é uma maravilha, melhor que a NET, até roubar carro, até lavar dinheiro, até desviar dinheiro de merenda, até vender cocaína numa esquina escura. Tudo isso é encarado como uma série de legalidades. Mas, obviamente, como qualquer mercado, ele é estratificado por uma série de coisas que a gente chama de interseccionalidade. Do mesmo modo que o meu emprego de pesquisador, o emprego de empresário de alta patente, mercado financeiro, o emprego de pedreiro, o emprego de telefonista, de telemarketing, ele é marcado por uma série de possibilidades de vida, ou seja, se eu nasço branco de classe média alta com uma série de redes dentro do mercado financeiro, é muito mais provável que eu me torne um empresário. se eu nasço mulher negra no fundo de pirituba, é muito mais provável que eu não me torne uma empresária do mercado financeiro. Isso não quer dizer exatamente da natureza do trabalho, não quer dizer que essa mulher não consiga ser uma empresária, quer dizer muito mais que ela não consiga chegar a ter a oportunidade de ser empresária. Ou seja, assim como os mercados legítimos, os mercados criminais também são estruturas de oportunidades. E que para você ter a oportunidade de praticar um determinado crime, você tem que ter as características sociais para ter essa oportunidade. Se todo mundo pudesse praticar o crime de lavagem de dinheiro derivado de desvio de merenda, seria uma opção muito mais viável do que, por exemplo, vender maconha na madrugada em algum lugar muito escuro e exposto. Mas não são, né? Alguns tipos de pessoas vendem maconha, outros tipos de pessoas vendem licitação de merenda. O que é que eu estou chamando de segurança pública? Segurança pública é uma ideia de que a nossa proteção enquanto pessoa e enquanto protetor de propriedades ela é um problema de polícia. Ou seja, a polícia ela tem que zelar pela nossa propriedade e pela nossa integridade. E isso isso cerca uma série de atividades, digamos assim. Isso vai desde, por exemplo, a produção de documentos, você vai tirar um documento e você tem que passar por algum corpo policial, até, sei lá, você vai fazer uma viagem e você passa pela Polícia Federal, a sua rua deve ser policiada por policiais públicos, até, por exemplo, se alguém estiver cometendo um assalto, recomenda-se que a polícia intervenha nessa situação. Essa é a ideia de que a gente tem de segurança pública. Se eu estou sendo assaltado, a polícia tem que intervir. E se existe muito assalto, a polícia tem que evitar que aquele assalto exista. Então, você tem três coisas, né? Protagonismo de agentes policiais, proteção à propriedade, integridade à pessoa. E aí a polícia vai lá e cuida disso tudo. Tá, tô no tempo. Tá tudo bem? Eu tô falando rápido demais, tá meio maluco? É porque às vezes a gente tá aqui na nossa loucura, né? E só interessa pra gente. Tá, então vamos voltar na coisa das juventudes, né? Já que eu expliquei os três conceitos, ou seja, juventudes periféricas, jovens muito pobres, exposto a uma série de violências. Mercados criminais, todo rendimento baseado em legalidade, as oportunidades nesses mercados criminais são variadas pelas oportunidades comuns da vida. Se você nasce pobre, você tem oportunidade de pobre, se você nasce rico, você tem oportunidade de rico. se você nasce violentado, você tem oportunidade dos violentados. Se você nasce numa família carinhosa e afetiva como a minha, que é muito boa, você tem uma série de oportunidades. Mas isso vai formando e nesse problema todo tem a segurança pública, que são os policiais que devem zelar pela ordem pública da coisa. De onde surge o problema das juventudes periféricas? Da ideia de que as famílias pobres urbanas não conseguem controlar as suas crianças. é um problema bem claro e que já foi exibido aqui. Se você tem uma cidade cada vez maior, uma pobreza e uma desigualdade cada vez mais crescente, e você tem também uma novidade que acontece mais nos centros urbanos do que nos centros rurais, que é o fato de que as crianças que nascem na cidade sobrevivem. E isso não é verdade, por exemplo, na década de 70, quando é o surgimento dessa coisa do problema da violência urbana. Se você pensar, por exemplo, a taxa de natalidade e mortalidade infantil num centro urbano como São Paulo, e a taxa de natalidade e mortalidade infantil em Abaira, na Vitória da Conquista, onde os meus pais nasceram, as taxas eram muito diferentes. As famílias do interior baiano tinham 10 filhos e morriam 7, por coisas muito bizarras, por falta de atendimento básico infantil, alimentação, desnutrição, infecções no começo da gestação, e na cidade você tem uma série de direitos de saúde pública nascentes que vão fazendo com que a população cresça, muito levantada pelos filhos dos mais pobres. Frente a essa sorte que é sobreviver enquanto pobre, nascido num lugar muito desgraçado, você tem um outro problema que é, você tem muitos filhos, muitas crianças em que uma certa visão de legalidade vê como um problema. Você tem os filhos dos pobres atentando contra a ordem urbana. E, digamos, pegando no mesmo momento, você tem o surgimento do problema da segurança pública. Para os parâmetros da nossa apresentação, eu vou colocar esse problema no surgimento daquilo que a gente chama de ditadura civil-militar, de 1964 até 1971, mais ou menos. Esse período é muito grave por duas coisas. A primeira é que ela é a formulação das polícias como a gente conhece hoje. A polícia militar de São Paulo, treinada, baseada no conceito de guerra revolucionária, submetida ao comando militar e depois deposta do comando militar. Essa é a primeira coisa. Você tem uma reforma das polícias. A segunda é que você tem uma expansão das cidades a partir do boom econômico, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. A terceira é que você tem a chegada dos mercados criminais internacionais no Brasil, principalmente o mercado de drogas, que impulsiona uma série de outras ilegalidades. Nesse momento, você tem uma disputa, uma disputa não, mais uma confusão entre segurança pública e segurança nacional. Todo mundo sabe, em 1969 tem o AI-5, a doutrina da segurança nacional, em que as polícias são responsáveis por manter não só a ordem urbana, como também a ordem nacional. Então, a polícia não só é responsável por caçar os bandidos, como é responsável também por caçar os comunistas e os subversivos. e essas duas coisas, dois serviços em uma corporação só, ela gera uma série de confusões. A maior delas, ela vive na biografia de um cara específico, que é o Sérgio Paranhos Fleury, que era, ao mesmo tempo, delegado do DOPS, o Delegado de Ordem Política e Social, e, ao mesmo tempo, também integrante daquilo que ficou conhecido como Esquadrão da Morte, que é um rumor, que na época existia um grupo de policiais civis que se destacavam para matar pessoas nas periferias de São Paulo. Isso ficou conhecido como rumor porque o processo levado pelo Hélio Bicudo para condenar o Fleury, ele perdeu. O Fleury ganhou e foi absolvido. Mas você vê nessa figura específica as duas coisas ao mesmo tempo. A polícia cuida da ordem urbana e a ordem urbana é parte da ordem política. Você tem essas duas coisas. Jovens muito pobres, delinquentes, uma segurança pública sendo formada e os mercados criminais chegando. Num primeiro momento, a disputa é moral. Ou seja, se um adolescente comete uma infração, algo que é considerado criminoso e ilegalidade, de quem é o problema? Quem é o responsável por essa infração? Ou seja, um menino sai e ele rouba um carro. Quem é o responsável por esse ato específico? Ele sair e furtar um carro. Esse é o debate central que eu quero trazer. E é por isso que eu fiz a narrativa do menino que roubou o carro. E aí é importante, quando eu falo essas coisas, essa coisa específica, declarar de que o menino de fato roubou o carro. Ele de fato foi lá e roubou o carro. Não é uma ficção, não é um problema inventado para uma história e também ele não é uma elucubração de pesquisa, uma hipótese. Essas pessoas fazem isso. Assim como, sei lá, o menino estava vendendo droga, ele estava de fato vendendo droga. A gente não pode mistificar o problema, porque do contrário a gente fica achando que é uma questão moral, de tipo, existem alguns meninos que roubam, outros meninos que não roubam, mas a gente tem que tratar todo mundo igual, porque todo mundo tem jeito. Isso é óbvio, mas para o dono do carro, ou para a pessoa que mora do lado do lugar onde está vendendo droga, isso não é um problema tão relativo assim. Ele vem um ladrão de carro, ele vem um traficante. A gente tem que debater nesses termos, do contrário, a gente debate entre nós e as pessoas que acham que eles são ladrões e traficantes e continuam achando, já que a gente vai estar falando de coisas diferentes. Então, quem é o responsável por essa infração? Segundo problema, problema de gestão. O que você faz uma vez que esse menino cometeu esse ato? Como é que você repara a vítima do ato? Como é que você responde à vítima daquela lesão especificamente? Se um menino de 15 anos te rouba, como é que você vai ser reparado? Ou se você descobre que o filho da sua amiga vende drogas e ele vai ser levado para cumprir ali? Como é que ele vai ser reparado? É justo ou não? E o que fazer com o autor desse ato infracional que seja, digamos assim, uma resposta tanto para o menino, que ele entenda que ele fez algo que é considerado problemático, quanto para a sociedade, para que as pessoas não achem que estejam sendo injustiçadas ou que o tratamento que ele está recebendo é melhor do que o de outros ou que ele está sendo tratado de maneira desigual? Esse, ao meu ver, é o problema da gestão dos adolescentes em mercados criminais. A gente tem uma certa confusão de quem é o responsável por aquele ato, o que a gente tem que fazer para reparar a vítima daquele ato e o que a gente tem que fazer com aquele menino que cometeu o ato para que ele pare de fazer aquilo. Dois argumentos se destacam e eles são bastante conhecidos. Eu vou só falar o que vocês já sabem. O primeiro é o conhecido argumento garantista. Nesse argumento jovem, ele é resultado daquilo que a sociedade faz enquanto ente coletivo. Sua autonomia e responsabilização é limitada pelas qualidades do meio social ao qual ele está inserido. Ou seja, o problema não é exatamente aquele menino específico, o Evandro que foi lá roubar o carro, mas é de toda a sociedade em volta dele, pelo menos, ou da sociedade inteira do Brasil inteiro. O exemplo desse tipo de argumento é bem conhecido, é o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, esse artigo diz o quê? Tudo o que passa na vida de uma criança e de uma adolescente é de responsabilidade da comunidade geral. Ou seja, se o menino vai lá e rouba um carro, a responsabilidade é de quem? Da comunidade em geral também. Esse é o argumento que sustenta o ECA. Qual é a resposta de gestão disso? O que fazer com o menino a partir desse argumento? é a LA, que a gente conhece. Todo esse campo de medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas incentivam a formação de laços familiares, toda medida baseada na possibilidade de reintegração familiar, preferência pela medida em contato com o meio social. Tudo dentro da ideia de que o jovem e os seus laços próximos são a solução para ele mesmo. Ou seja, a família do jovem, o meio social do jovem, a escola do jovem, a cultura do jovem, elas são a solução do problema que ele causou. O outro argumento é o argumento individual. O jovem é plenamente responsável pelos seus atos. Os jovens são indivíduos capazes de tomar decisões conscientes e por isso individualmente responsáveis pelas consequências e suas ações. Nesse tipo de argumento, a garantia de direitos deixa de ser uma condição de cidadania para tornar-se um refúgio. Exemplo, PEC 33, 2012. uma das PECs que propõe a redução da maioridade penal. Essa é uma fala do senador Aloysio Nunes numa sessão do plenário. É um pedaço da fala, porque essas falas são gigantescas. Vou falar só um pedaço. Ele fala, é fato que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não foi integralmente implementado e, portanto, não se pode avaliar concretamente seus resultados, de modo de apontarmos para o seu sucesso ou fracasso. Por outra via, não se pode questionar o fato de que, sob a proteção deste Estatuto, menores infratores, muitas das vezes patrocinados por maiores criminosos, praticam reiterado e assintosamente delitos que vão desde os pequenos furtos até crimes como tráfico de drogas e mesmo homicídios, confiantes na impunidade que a Constituição e o ECA lhes conferem. Qual a resposta de gestão nesse tipo de argumento? A medida aplicada ao menino tem que servir como compensação direta ao dano feito à vítima. Existem várias ideias circulantes de que o menino uma vez, ou preso, ou o menino em medida tem que responder exatamente aquilo que foi praticado. A preferência pelo isolamento individual do infrator, ou seja, se ele é um problema da sociedade, ele tem que ser isolado da sociedade. A equidade de parâmetros com os adultos. Se o menino é consciente o suficiente para praticar aquilo que ele fez, ele é consciente o suficiente para prever as suas consequências e por isso ele deve ser preso. Aqui as ideias de punição e defesa da sociedade tomam o lugar. Bem, finalizando, a gente tem à disposição dois problemas, duas soluções específicas para o mesmo problema. Um problema, uma solução aposta na garantia de direitos e aposta na ideia de que o menino que pratica aquele ato é mais o resultado de um meio social do que o autor. E do outro, um argumento completamente individualizante que fala que se ele é capaz de cometer aquele ato ele tem que ser plenamente responsável pelas suas consequências. o que permeia essas discussões e o que geralmente está ausente quando a gente discute isso? Aquilo que a gente entende como mercado criminal que eu expliquei anteriormente. O que você tem em estruturação presente em São Paulo é um mercado muito organizado principalmente de tráfico de drogas e de roubos e de furtos. diferente de outros lugares ou de outros tempos em que por exemplo o crime era difuso era um crime derivado da delinquência ou seja o menino está ali no centro de São Paulo muito pobre e ele pratica um roubo e o roubo vira uma porção de dinheiro e aquilo acaba naquilo mesmo é um crime de rua ou pega uma pequena porção de drogas e vende muito rapidamente você tem uma estrutura muito organizada de rendimentos de crime a maioria das pessoas aqui talvez conheçam como funciona por exemplo uma biqueira em São Paulo é um centro organizado de oportunidades de rendimentos para esses meninos muito pobres e isso é um ponto cego principalmente quando a gente fala sobre os direitos dessas pessoas porque o discurso mais punitivo e mais individual ele fala não, esse menino ele está cometendo crime e a gente tem que falar é isso mesmo porque vender droga até hoje é crime e o menino está vendendo droga só que o problema dessa visão de que você tem que prender o menino que está cometendo por exemplo o tráfico é a ideia de que se você tirar aquele menino do tráfico você acaba com aquele ponto de venda isso pode ser certo por exemplo se a pessoa que vendeu animação sobre venda de drogas por exemplo esse daqui é um distribuidor de médio porte ele vende maconha aquilo esse é um menino de uma biqueira ele vende maconha em trouxas de 5 e 10 reais esse menino vende para esse que vende a 5 e 10 reais se esse menino ele é preso você não está acabando com a linha de venda você está tirando este menino aqui do posto de trabalho dele de venda mas o posto continua aqui porque as pessoas não vão parar de comprar então o terceiro menino porque o posto está lá é uma oportunidade de ganhar dinheiro vem o que você tem no final porque esse daqui também vai ser preso então você tem 2 isso isso é pensamos que todos esses copos aqui são milhares porque mais uma vez e essa pessoa aqui que está vendendo aquilo ela demora muito mais para ser presa porque ela é muito mais protegida e a terceira pessoa aqui que vende a tonelada nunca vai ser presa de modo que se você prender o menino que vende aquilo também tirar esse aqui você daqui sei lá 10 dias separa a distribuição de maconha em uma determinada esquina mas essa pessoa que vende a tonelada vai precisar de alguém que vende aquilo que vai precisar de alguém que vende em trouxinhas de 5 e 10 reais de modo que prender pessoas que vendem maconha a unidade alimenta o mercado de trabalho de pessoas que vendem maconha é a mesma coisa que você tira alguém de um posto só que evidentemente que ela é uma resposta rápida de um problema que muda as coisas você vai lá tem uma operação prende todo mundo e aquilo pacifica por alguns dias mas isso não tira a linha de produção que faz com que aquela maconha está sendo vendida você só tira o menino da ponta evidentemente se eu sou uma pessoa que vende maconha aquilo eu preciso de alguém muito jovem para vender maconha a unidade primeiro para pagar muito barato segundo porque eles são jovens e eles podem fazer aquilo várias vezes você não tem nenhuma garantia de que ele não vai voltar e vender em outro lugar esse é o ponto do primeiro mercado o mercado de drogas o segundo ponto é o mercado de carros as pessoas não vendem carro em São Paulo eles no mercado vendem roubam carro em São Paulo e eles desaparecem você tem toda uma dinâmica de roubo receptação desmanche e circulação de carros que funciona de maneira muito parecida você tem roubos porém claro que você tem roubos para outros para outros para outros fins você rouba o carro para dar um rolê você rouba o carro para praticar outro crime você rouba o carro porque é legal e você quer viver uma emoção mas o grosso de roubo de carro ele é basicamente a mesma coisa você encomenda um roubo você paga para alguém roubar ou seja você paga entre 700 e 1500 reais para um menino ir lá e roubar um carro ele pega esse carro entrega para o desmanche o desmanche vai vende as peças individualmente aquele carro vira muito mais dinheiro e a pessoa que tem o carro e tem o seguro recebe outro carro de seguro você tem outro carro na rua se você prender aquela pessoa que roubou o carro você não prende um mecanismo que move o porquê que roubo de carro dá dinheiro você prende um ladrão de carro e obviamente muito parecido com o tráfico se você prender um ladrão de carro em outro momento alguém vai se oferecer para vender carro para roubar carro também bem dito isso e eu vou terminar minha fala qual o problema que a gente apostando numa perspectiva crítica apostando de que ambas as soluções tentam de fato resolver o problema de que é um problema sério cotidiano de que é adolescência cometendo crimes e não é nada agradável a gente não sei lá não é uma propaganda de criminosos é uma visão crítica de um problema cotidiano principalmente no estado de São Paulo é que ambas as as problemáticas elas veem o crime como algo muito difuso como algo de oportunidade como se eu estivesse lá onde eu cresci no Jóquen em São Vicente andando para lá e para cá e do nada eu roubasse um carro assim né do nada estou indo em escola pública andando na rua só tem vagabundo e aí eu roubo um carro por diversão ou porque eu sou mal mas aí eu sou preso fico dois anos na fundação casa e quando eu volto eu volto consciente do problema que eu fiz e eu nunca mais vou roubar um carro do outro ponto de vista garantir o direito das crianças e adolescentes não muda em nada o fato da pessoa ter tido o carro roubado você tem todos os direitos garantidos e a pessoa que é dona do carro fala é mas meu carro foi roubado mas a vantagem que eu vejo é que enquanto um ponto você tira alguém da rua e alimenta um exército sem fim de pessoas para alimentar para ocupar postos de trabalho de venda de drogas e de roubo de propriedade no outro você não alimenta porque a prisão de pequenos operadores tanto de tráfico quanto de roubo ele ao mesmo tempo coloca esse menino num ambiente isolado e abre uma nova oportunidade de trabalho para outro menino que fatalmente vai roubar aquilo se nada for mudado então você tem uma estrutura organizada que precisa ser levada a sério do contrário a gente fica discutindo os termos como se fossem termos de delinquência e o problema do crime do Brasil não é um problema de delinquência não é de desvio moral de crianças malvadas ou de homens malvados ou um desvio de desocupação é um mercado estruturado que oferece oportunidades essas oportunidades elas são produzidas em modo contínuo justamente porque os geradores dessas oportunidades pessoas que vendem drogas em toneladas e pessoas que fazem circulação de peças roubadas de carro pessoas que atravessam celulares contrabandeados na fronteira pessoas que atravessam drogas na fronteira esse ponto do mercado criminal ele não é composto por adolescentes da zona leste da zona sul da zona oeste de São Paulo essa ponta aqui e essa animação está ótima espero que seja clássico espero que eu estou sendo filmado eu vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida agora que eu percebi resumindo você tem um mercado criminal que é produzido de ponta a ponta ele não é feito baseado na intenção na intenção individual de ninguém é um sistema que se produz primeiro baseado em desigualdades eminentes pelo fato de que algumas pessoas sabem que não vão ser presas e a Carol vai explicar isso em breve elas sabem que elas não vão ser presas então elas podem praticar crimes que rendem mais que rendem em tonelada que rendem em milhares de reais em centenas de milhares de reais e praticados por pessoas que sabem que vão ser presas e por saberem que vão ser presas elas podem praticar crimes que valem centenas de reais às vezes milhares de reais mas elas sabem que elas vão ser presas então elas estão sempre correndo atrás do relógio porque todo menino que está no crime sabe que a próxima a ser presa vai ser ele então ele não tem nenhum motivo para parar de praticar crimes ou para não praticar os mais rentáveis possíveis até que ele seja preso e aquele posto de trabalho que ele estava ocupando de maneira temporária seja ocupado por outra pessoa acho que é isso muito obrigado 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 O que é isso?